É meu amor, olha que gostoso, São José dos Campos recebendo o NB pra um chá bar, olha que delícia. A cliente de hoje, gente, tá contratando pra quê? Pra levar diferencial, todo trabalhado pra sobrinha dela. E eu vou fazer toda uma diversão, toda uma bagunça pra esse chá maravilhoso aqui nessa cidade, né, do interior de São Paulo. www.nb.com.br, arrasa, me liga, que eu tô te esperando, viu? Vamos se jogar, afinal, o brilho diferencial é muito bom, o amor pro seu evento é com essa drag colorida de São Paulo, tô te esperando.